E a amiga da Bolsonaro Vai As amigas dos Bolsonaro Devagar, gente Olá, galera Bolsonaro Bolsonaro 17 Ele vai ganhar Ele não vai matar ninguém É tudo mentira Os outros nem sabem o que ele pensa Pessoa vagabunda aí A gravinha está ali Não, é para sair não Anda que o filme já vai começar Tudo por um pop estar É, Marisa Cadê? Olha o vazio Só tem a rainha, né? Mas a rainha é uma cem mil pessoas Olha a rainha